Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci Então pessoal, hoje quero falar o significado espiritual de você sonhar com o relógio estragado e depois ele volta a funcionar O que é aquele sonho pessoal? Onde você sonha que o relógio não está funcionando Seja desde que você encontra um relógio e no sonho ele está parado E depois no mesmo sonho o relógio volta a funcionar Que acaba sendo algo positivo, tá bom? Eu quero falar o significado desse sonho para vocês, tá bom? O sonho que eu acredito, tá bom? Sonhar com o relógio estragado e depois volta a funcionar Significa que você está há muito tempo passando por uma situação difícil Mas que em breve você sairá dela Significa ter liberdade de uma situação difícil, uma situação complicada Ou uma situação ruim que você está passando, tá? É um sonho positivo, tá bom? Mas ao mesmo tempo que o relógio está parado Significa que você passou muito tempo em uma situação ruim, entendeu? Mas quando o relógio volta a funcionar em seu sonho Significa que esses tempos ruins estão se acabando, entendeu? Significa novo tempo em sua vida Então acaba sendo um sonho positivo você ter esse tipo de sonho, tá? Quando o relógio simplesmente está parado Significa que a sua vida está sem progresso, entendeu? Que a sua vida está travada, que você não está evoluindo Mas quando o relógio volta a andar Significa que Deus está dando uma nova oportunidade para você evoluir novamente, tá bom? Quando o relógio volta a funcionar em seu sonho, tá bom? Significa que você está tendo oportunidade de começar a ver algo novo em sua vida, tá bom? E também significa que você vai sair de uma situação difícil Se você está doente, significa que você vai melhorar Se você estava numa situação difícil, significa que você vai sair dessa situação difícil Que a sua vida vai voltar a caminhar, tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal Qualquer coisa, deixe os comentários, a sua opinião E até mais!